Música Muito boa tarde, Rolim de Moura, boa tarde pra você da Zona da Mata. Estamos chegando com o nosso balanço geral logo após o Câmara 11. É hora de notícias, é hora de informações, é hora de entretenimento pra você que todos os dias acompanha o balanço geral a partir do meio-dia. E hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2015. Ué, temos nada aqui pra comemorar, então vamos comemorar a vida, vamos ser felizes enquanto há tempo. Vamos ter paz, alegria no coração. E eu sou Nelson Lima e é com muita alegria que eu tô aqui pra poder apresentar o programa, pra trazer notícias pra você de Rolim de Moura, você da Zona da Mata, você que está no canal 18, Você que está na internet, no granderede.com, Barca TV Candelária, sejam todos muito bem-vindos. Bom, já que não tem comemoração hoje, dia 3 de março de 2015, terça-feira, vamos trazer os destaques do programa de hoje. Mulher fica ferida após ser atingida por carro que avançou a preferencial. O Almir Sates já já no local vai trazer as informações pra gente. Sargento da PM assassinado no portão de casa, Natalino Júnior, vai contar essa história pra gente. Parece, né, principalmente na região de Giparaná, aí um confronto, uma tentativa de matar policiais. É, e você vai ver já já essa informação aqui. Polícia Mirim tem nova turma em 2015, aula inaugural, aconteceu na noite de ontem. Muito legal esse trabalho, vale a pena você estar sempre acompanhando e a gente está acompanhando pra mostrar pra você. Semi-UTI com quatro leitos inaugurada no Hospital Municipal, não deu tempo de trazer essa reportagem ontem, mas hoje sim ela vai no ar. Agentes penitenciários se reúnem em assembleia na capital e prometem fazer paralisação ainda este mês. É claro que vai ter aqueles três dias de paralisação, que eu disse aqui ontem, mas parece que a paralisação ou a greve, paralisação aí dos agentes penitenciários é um pouquinho diferente. A gente vai entender já já com a Sângela Oliveira. Tem previsão do tempo e hoje é dia também de Minuto Pert, direto da VetClean, Rafael Godói, falando sobre verminose e parasitose. Vermes e parasitas que acometem os seus pequenos, os nossos pequenos animais. Então não perca que o programa está muito legal, inclusive o Minuto Pert desta terça-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos saber como fica o restante da terça-feira em Rolim de Moura, amanhã quarta-feira em Rolim de Moura, valendo também em Santa Luzia do Oeste. Vamos ver. Para o restante dessa terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 32 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura mínima de 22 graus e temperatura máxima de 30 graus. Em Santa Luzia do Oeste, a tarde dessa terça-feira promete ser de sol. Temperatura máxima de 31 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 graus e temperatura máxima de 29 graus. Deixe-me participar do Balanço Geral. Mande o seu torpedo, manda o seu WhatsApp 8452 3915. Participe à vontade, fale do que você quiser. Na medida do possível, a gente vai atender todo mundo. Ontem nós tivemos um número excelente, muito grande de participações. Não deu tempo da gente atender todo mundo, mas a gente pede desculpas, né gente? É o tempo que às vezes acaba sendo curto para atender a demanda. Isso é muito bom. Mas a gente vai atendendo. Participe, mande o torpedo, manda aí a sua mensagem pelo WhatsApp que é importante. Então já vamos fazer o seguinte. Já vamos, vou chamar a Valdirene hoje, a Valdirene, que vai falar com a gente direto da Coimbra Eletro. Valdirene, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nelson. Boa tarde para vocês de casa. Estou aqui diretamente da Coimbra Eletro para falar das grandes ofertas, promoções que a gente tem para vocês. Ar-condicionado de 12.000 BTUs e Springer Carrier a R$ 999,00 à vista. Gente, venham conferir aqui na Coimbra Eletro também televisores da LG, Samsung, todas super com os preços especiais. Gente, venham conferir também aqui na Coimbra Eletro toda a linha de lavadoras, de geladeiras, tudo com preço especial para você. Geladeira 300 litros da Consul, está saindo R$ 1.049,00 à vista. Ou aquela parcelinha de R$ 109,90 em 12 vezes no cartão de crédito. Temos também aquela lavadora que você sempre quis, aquela que lava e centrifuga. Tá, gente? Ela está saindo no valor de R$ 1.099,00 à vista, 11 kg da Consul. Toda a linha de bebidas aqui na Coimbra Eletro com ofertas especiais. Gente, venham conferir na Avenida Fortaleza, esquina com a Rio Madeira. Telefone 3442-9291. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valdirene. Muito obrigado pela sua participação direto da Coimbra Eletro. Como eu disse, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Vamos trazer então a primeira reportagem do programa. Ficou, né? Não deu tempo da gente rodar, mostrar essa reportagem ontem. Hoje ela vai agora UTI. Ou melhor, semi-UTI com quatro leitos inaugurada. No Hospital Municipal aqui de Rolim de Moura, vamos ver como foi a inauguração. Uma unidade de estabilização com quatro leitos foi inaugurada em Rolim de Moura no último final de semana. O investimento foi de quase R$ 400 mil,00, oriundo da doação de uma empresa privada. É, estava iniciada a obra, não concluíram e eu determinei a minha empresa com minha filha, meu filho. Minha empresa doou o material para concluir a obra e as empresas também doaram os equipamentos para funcionar aqui. Uma UTI é uma UTI com todos os equipamentos de UTI completo, porém, a estrutura nossa é para receber um paciente em emergência, manter ele vivo, estável, até o momento que nós conseguimos encaminhar para frente. A semi-UTI conta com respiradores, desfibriladores, monitores e outros equipamentos, utilizados para estabilização do paciente, até que um leito de UTI seja disponibilizado. O paciente que estiver nos municípios, circunvizinhos, que necessitar de um acompanhamento, um atendimento de alta complexidade, que é o que compõe a unidade de estabilização, será regulado como? De médico para médico, não vai ter intervenção. O médico de lá comunica o médico nosso daqui, né, vai ser passar o quadro do paciente, nós vamos estar aguardando, se tiver o leito, para proporcionar o atendimento a esse paciente que vier a necessitar da unidade de estabilização, onde esse paciente poderá permanecer até 72 horas, devido à gravidade, onde a gente solicitará uma UTI devido ao complicado do paciente. Pode ser tratado aqui, se for um paciente necessita de um tratamento mais prolongado de uma UTI, a gente tem tempo para solicitar via Cacoal. Agora, com essa sala de estabilização, a população de Rolim de Moura só tem a ganhar com isso. Não só a população de Rolim de Moura, mas também a população da região da Zona da Mata. De acordo com um dos médicos do hospital, a unidade é de grande importância na recuperação dos pacientes em estado grave. Tenho dúvida que os primeiros socorros, mesmo que valem muito, mas aqui é só isso mesmo, no momento, o que vai se prestar é só para segurar, estabilizar, para poder chegar, como ele disse, a entubar, dar um suportezinho, até chegar a um socorro maior, a humanidade mais preparada para isso. Diversas autoridades estiveram presentes, dentre elas, o senador Valdir Raup, que anunciou a destinação de recursos para a saúde do município. Queria parabenizar a prefeitura, o prefeito de Santa Caçol, a Câmara de Vereadores, por essa iniciativa e nós estamos prontos para ajudar a investir na saúde Rolim. Eu e a deputada Marinha já alocamos 3 milhões de reais, tinha colocado 2 no ano passado, a documentação não deu certo, ele teve que voltar, perdeu, mas esses 3 milhões nós vamos salvar para começar uma ala nova aqui, quem sabe nessa ala nova pode colocar um centro também de emo de alas, que o prefeito César está pedindo e a cidade está pedindo também. Eu falei aqui nessa inauguração que sempre é tempo de recomeço, de reconciliação, de unidade da classe política, da bancada federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do prefeito, para ajudar a Rolim de Moura. A unidade já está em funcionamento e além de Rolim de Moura, irá atender outros municípios da Zona da Mata. Muito bem, tomara que a gente fica torcendo realmente para que essa unidade seja pouco usada, essa semi-UTI, e que ela realmente atenda todos os requisitos necessários, como foi dito pelo diretor do hospital, para que não tenhamos problemas futuros e que ela realmente possa ajudar a salvar vidas. Agora, o que o senador Waldir Raup disse ali é importante, está na hora de parar de brigar, porque briga, 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 briga os políticos e depois quando vê que não tem mais jeito de brigar e aqui a população já levou prejuízo, aí começa a negociação, as parcerias. Então, gente, vamos brigar mesmo, depois que está eleito, chega de política, é a hora de trabalhar pelo povo, mas é sempre assim, o pessoal, e aí tem esse negócio de partido, de coligação e de partido, um não quer ceder para o outro, e aí acaba ficando o povo ficando à mercê. Então, olha, o senador bem disse 2 milhões ano passado, mas aí já sabe, essa história dos 2 milhões já foi bem contada. Agora tem mais 3. Ufa, que maravilha, né? Então, vem, o senador já disse que vai vir a fábrica de asfalto para Rolim de Moura, me falaram aí de 100 quilômetros de asfalto entre asfalto novo e recapeamento, não é isso? Então, olha, se tudo isso é para agora, tem que ser para agora, não adianta falar isso para 2016, não tem que ser em 2015, ainda tem que começar nesse primeiro semestre, porque a coisa está feia, a coisa está preta em Rolim de Moura, tanto no asfalto, falta de asfalto, buraco, infraestrutura das escolas municipais, creche horrível, e enfim, a saúde também não está bem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa urgência, urgência, esquecer mesmo qualquer probleminha, ah, eu sou do partido A, sou do partido B, do C, do P, não sei das quantas, esquece isso. Prefeito, governo, senador, deputado federal, deputado federal, tem que todo mundo se unir e juntar a força e ir lá, como eu estava vendo uma matéria dos vereadores que foram lá com o presidente da Assembleia Legislativa, que já disponibilizou a emenda para Rolim de Moura, para tapa buraco, o outro deputado que disse, isso aí, tem que buscar lá na Assembleia Legislativa, já que nós não temos nenhum deputado de Rolim de Moura, deputado estadual, mas tem que correr lá no presidente, nos demais deputados e falar, Rolim de Moura precisa de dinheiro, precisa de força, precisa de unidade nesse momento, de todo mundo, toda a classe política trabalhando, porque conversa nós já ouvimos demais. Promessas, então, nem se fala, né gente? Está na hora de tirar o pé do chão, está na hora de tirar o povo da cidade, da lema, do buraco, literalmente, e trabalhar legal pela nossa cidade. Enquanto isso, eu quero a sua participação no WhatsApp, no Torpedo, estamos abrindo os nossos sistemas aqui para conferir a participação de todo mundo, certo? Deixa eu só abrir aqui para começar a receber os nossos sistemas de Torpedo. Vamos falar de pirataria. Segundo, aqui está no folha uau.com.br, o Brasil pede com contrabando cerca de R$ 100 bilhões por ano. O contrabando de mercadorias é responsável por tirar cerca de R$ 100 bilhões do mercado formal brasileiro todos os anos. A estimativa é do economista e presidente do IDES, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, Luciano Barros, e considera prejuízos da indústria e impostos não pagos. O estudo foi antecipado para a Folha, no caso a Folha UAU, e está sendo divulgado na manhã de hoje. Ele mostra também que apenas 10% das mercadorias contrabandeadas são apreendidas. Apenas pela fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraná, passam anualmente R$ 20 bilhões em mercadorias ilegais. Entre os itens mais contrabandeados, mais apreendidos, de acordo com o estudo realizado pelo IDESF, o cigarro lidera um ranking com 67,44% de todo o contrabando que entra apenas pela fronteira de Foz do Iguaçu. Vamos lá, as 10 mercadorias mais contrabandeadas. Cigarro, os eletrônicos com 15,42%, informática, vestuário, perfumes, relógios, brinquedos, óculos, medicamentos e bebidas. Portanto, se nós comprarmos, seja em Foz do Iguaçu, seja na Bolívia, seja no Paraguai, desculpa, a garganta já está indo embora, desculpa aí, tem que limpar no ar aqui, não tem outra alternativa, né? Então, se a gente vai no Paraguai, vai na Bolívia, vai em compra da China, aquilo que ultrapassa o limite já passa a ser contrabando, certo? Acho que tem aí, não sei, 60, 50 dólares, eu não lembro bem. Então, se ultrapassar isso aí, por pessoa, é contrabando. Então, se você traz essas mercadorias, ultrapassa o limite, passa a ser contrabandista, passa a contrabandear, seja cigarro, informática, o raio que você comprar, você está deixando de pagar impostos, né? E aí todo mundo, aí é que o brasileiro, aí é que o brasileiro se enrosca, né? Cobra tanto da classe política, cobra tanto, e às vezes nós fazemos isso, né? Compramos, sei lá, mil dólares, quinhentos dólares, né? Ultrapassamos o limite, passamos a fazer contrabando, fazemos a coisa errada, que isso é contra a lei, e depois nós mesmos estamos reclamando de político, de um monte de coisa que faz as coisas erradas, então, enfim. Então, você deixa de arrecadar impostos, e esses impostos deixam de ser investidos, investidos na educação, na saúde, como a gente está vendo que o Brasil realmente passa por um momento difícil. Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem a Petrobras, aí já também já é outra história, a Polícia Federal está lá cuidando disso, o Ministério Público Federal está cuidando disso, está lá e eu tenho certeza que quem dever vai pagar mesmo, certo? Então, pronto, está conversado, né? Vamos parar de contrabandear, viu, gente? Sem falar, né, você que faz as compras da China, tá, da China, do Parágrafo, tudo que vem pelo postal, a Receita está, né, está mandando 60% do valor declarado, então, se você compra alguma coisa e acha que vai chegar aqui muito mais barato, cuidado, veja se a taxação da Receita Federal de 60% não vai sair mais caro, sem falar que você fica até 60, até 90 dias esperando uma mercadoria chegar, né? Então, às vezes, às vezes, na maioria das vezes, vale a pena você comprar aqui no Brasil, pagar imposto, pedir a nota fiscal, até porque se tiver algum problema, principalmente eletrônico, se tiver qualquer problema, você vai fazer a devolução desse material. Intervalo, e a gente volta já já com o Balanço Geral, com muito mais notícias, muito mais informações e com a sua participação, porque aqui a sua participação tem muita importância. Até já! Na hora do almoço, põe no Balanço Geral e fica bem informado. Quero agradecer aqui a Giovana Araújo, que está precisando de uma casa para alugar. No final do programa, tá bom, gente? Final do programa, nossa sessão de recados e abraços, a gente fala aqui os dados da Giovana para quem tem uma casa para alugar para ela, certo? Ainda hoje, nós vamos falar aqui no programa, está aqui no portal R7, que Câmara deve votar regulamentação dos direitos das domésticas, inclusive o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Nós vamos falar também as novas regras do seguro-desemprego, são regras básicas e que vai fazer o governo federal economizar e, de certa forma, vai acabar com a farra do seguro-desemprego. Imagino que cidadãos trabalhavam um mês e já ficavam um outro mês recebendo pelo governo federal. Está errado, né? Está errado. E aí, com isso, o pessoal vai ter que trabalhar mais um pouquinho para poder ter esse benefício, certo? Vamos falar também, essa aqui eu achei muito louca, viu? Hoje eu vi no site do Waldo e depois eu vou mostrar aqui um pica-pau voando com um furão. Vocês sabem o que é furão, né? O Tadeu Schmidt é que gosta do tal do furão. Aquele furão lá do Tadeu mesmo. Então, aquele bichinho, um pica-pau voando com um furão nas costas. Não perca, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no programa. Agora eu quero perguntar que horas são, gente? Vamos saber a hora neste momento, porque tem muita gente que está almoçando, tem muita gente que está se preparando para voltar para o trabalho, chegando do trabalho. Nós vamos saber a hora agora. Coloca na tela completa aí, diretor. Agora, meio-dia e 23. 12 horas e 23 minutos aqui. Não, você não perde tempo e também não perde a hora. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Voo Livre Tour. Livre para voar, nossa parceira que agora vai estar todos os dias informando a hora certinha para você que acompanha o Balanço Geral. Estou recebendo com muita alegria e com muito prazer, meu amigo Ricardo da Farmácia Preço Baixo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Graças a Deus. Que é bom tê-lo aqui, né? A Farmácia Preço Baixo que tem grandes artistas. Lá no Luciano que fala bem, o... O que mais tem artista. O artista que tem o Eduardo, que é farmacêutico, que fala sempre aqui. E o Ricardo que está aqui hoje para trazer coisa bacana que a Farmácia Preço Baixo, disponibiliza não só para as pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas também. Boa tarde, Ricardo. Fala para a gente dos convênios. Boa tarde, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. A rede de farmácia Preço Baixo, ela já atua hoje em vários estados do Brasil. Abraçamos o estado de Rondônia há pouco mais de um ano. Hoje com mais de 25 lojas aqui no estado. E não precisa falar que a rede de farmácia Preço Baixo é a pioneira dos preços baixos. Lá não tem desconto, né? Não, não tem desconto. Lá é preço baixo para todo mundo. Respeito ao bolso do consumidor. E a novidade que eu venho aqui trazer para vocês é sobre o nosso... Eu venho passar uma novidade, principalmente para os comerciantes e para os empresários aqui de Rolim de Moura e região. Sobre o nosso cartão convênio Preço Baixo. É muito simples. Nós estamos cadastrando as empresas que têm interesse de dar esse benefício aos seus colaboradores. E é muito simples. Nós cadastramos a empresa, o funcionário recebe o seu cartão e passa a comprar na rede Preço Baixo, em qualquer loja da rede de farmácia Preço Baixo. E é aquele sistema de desconto em folha, entendeu? Ele compra com o mesmo preço que ele pagaria hoje à vista e é feito desconto em folha. Ele vai ser descontado no pagamento dele. Essa é uma vantagem, é um benefício, né? E essa é a novidade que nós estamos convidando os empresários, os comerciantes de Rolim de Moura e região para entrarem nessa com a gente, que é um convênio gratuito para a empresa também, não tem custo nenhum. Eu estou aqui com um cartão, inclusive é o teu cartão, né? Esse é o meu. Esse é o seu cartão. Nós já recebemos lá. Ok. Então, eu vi que ele é magnético, ele tem aqui o sistema de leitura, ou seja, a empresa vai lá, faz o convênio com a farmácia Preço Baixo. Cada funcionário que a empresa, a lista de funcionários que a empresa mandar para vocês, vai vir um cartão como esse. Exatamente. O cidadão vai lá, precisou comprar medicamento, perfumaria, o que precisar que tiver na farmácia Preço Baixo, vai passar o cartão, depois a empresa vai descontar na folha. Exatamente. Então, não precisa ter dinheiro para comprar. Nós mandamos todas as compras dos funcionários, né? A empresa paga via boleto, ou como a gente combinar, porque é um convênio bem prático, gratuito, entendeu? O funcionário não paga nada, a empresa não paga nada. Qualquer empresa que quiser passar esse benefício, que é um benefício a mais para os funcionários, para os colaboradores, basta entrar em contato com a gente, vai lá na farmácia, fala comigo. Amigo, nós estamos ali ao lado da Almoarama, né? Na 25. O telefone 3442 3962. 3962. Se quiser ligar para mim direto, 841-6401, entendeu? E tranquilo. Muito bem, então, aos empresários, fica aí o convite de fazer esse convênio com a farmácia Preço Baixo, muitas vezes, né? A empresa. E o bom é que a empresa também não vai pagar picotadinho, não precisa nem dar vale para os funcionários, se for no caso de saúde. Comprou no final do mês, ou a data que for acertada com vocês? A data pré-estipulada, tem até 40 dias para ele pagar, 40, 45 dias, para ser descontado em folha de pagamento. Muito bem, então está aí o recado, é uma novidade, é um convênio empresarial que a farmácia Preço Baixo traz aí, os empresários, é claro, oferecer mais comodidade para os seus funcionários. Está aqui o seu cartão, Ricardo. Obrigado por ter vindo trazer essa novidade aqui para a gente. Lembrar, um abraço a todo mundo lá da farmácia. Obrigado. Todos os clientes. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao nosso balanço geral, o diretor. Vamos falar das novas regras do seguro-desemprego que estão valendo a partir de hoje. A notícia está aí no site, no Giro Central, o seguinte. As novas regras e mais rigorosas para o seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-doença e pensão por morte, estão valendo desde o final de semana. As alterações fazem parte de um pacote anunciado pelo governo federal no final do ano passado com o objetivo de diminuir os gastos. A economia estimada é 18 bilhões de reais. Vamos falar primeiro do seguro-desemprego. Preste atenção, antes era necessário trabalhar pelo menos seis meses para poder requisitar o benefício, certo? Bom, agora esse tempo passou a ser de 18 meses, ou seja, um ano e meio na primeira vez que é feito o pedido e 12 meses na segunda. Na terceira, o período permanece em seis meses, ou seja, você nunca pediu seguro-desemprego, não. Então, pela primeira vez que você for pedir, você tem que ter 18 meses, um ano e meio de trabalho em carteira assinada. Ah, mas já pediu uma vez, entrou no botão de empresa, foi mandado embora. Você precisa? Então, dessa segunda vez, você tem que ter trabalhado um ano. E na terceira vez que você for pedir, você tem que estar empregado pelo menos seis meses, certo? Vamos falar do auxílio-doença. O valor passa a ser uma média das últimas 12 contribuições. Antes era 91% do salário do segurado, limitado ao teto do INSS. As empresas passam a ter de pagar o custo de 30 dias de salário antes do INSS assumir a responsabilidade para o valor. Até agora, esse prazo era de 15 dias, ou seja, né? Doença precisa receber aí uma pensão, receber o salário do INSS, 30 dias a empresa cobre, depois o restante do tempo o INSS é quem vai cobrir. E o valor que o INSS vai pagar para você é uma média das últimas 12 contribuições que você fez. Pensão por morte. Antes, todas as pensões eram vitalícias, ou seja, para toda a vida. Mas agora, viúvos e viúvas com menos de 44 anos receberão por tempo determinado. O benefício deixa de ser pago depois que o dependente completar 21 anos. Até agora, ele era repassado à viúva ou ao viúvo. Ou seja, o governo apertando o cerco. Algumas mudanças eram necessárias, principalmente com relação ao seguro-desemprego, que estava, né? Se falava, inclusive, né? Tinha até a palavra, a farra do seguro-desemprego. Houve essa modificação. Fica um pouco mais difícil. Mas quem tem direito e quem realmente trabalha sério, que quer trabalhar, que quer estar empregado, não vai ter problema nenhum. Até porque um ano e meio passa num piscar de olhos, não é certo? Vamos lá, vamos trazer mais uma reportagem aqui no programa. Vamos chamar Natalino Júnior, direto de Jiparaná. Sargento da Polícia Militar é assassinado em frente à sua casa. Estava na frente do portão. Vamos à reportagem. Dois elementos em uma motocicleta. O carona com uma pistola 380 em punho. Desceu atirando contra os amigos que estavam em frente à casa do Sargento Gatti. Avenida Castelo Branco, esquina com Rua das Pedras, no bairro Jardim Presidencial. No primeiro distrito de Jiparaná, no início da noite de sábado. Recebemos a solicitação aí, nos informando aí, a solicitação através da Polícia Militar, que havia aí um companheiro de farda, que havia sido atingido aí por disparo de arma de fogo. Então foi feito aí o deslocamento aí com brevidade aí, para atender essa vítima aí dessa ocorrência. E aí chegando no local ali, a guarnição, né, fez o atendimento para o hospital adequado ao caso, sem perder muito tempo e fez o alocamento aí da vítima ao hospital HCR. Ao dar entrada em um hospital particular, foi constatado o óbito de Anail Sungatti, 51 anos. Os disparos atingiram o militar no maxilar, tórax e no abdômen. O sargento, né, estava na companhia de mais duas outras pessoas, o outro, um inclusive policial também. E aí eles, sentado ali na esquina, na porta da casa dele, tomando tereré, e chegaram dois elementos numa moto, que nós estamos tentando ainda identificar, né, através das câmeras aqui, chegaram os dois elementos e os dois elementos fizeram alguns disparos, né. As vítimas estavam aqui, como de costume, todos os dias, tomando tereré, quando os elementos chegaram em uma motocicleta baixa, já efetuando os disparos. Logo em seguida, saíram em fuga. As cápsulas que a gente recolheu são seis, né. O sargento, infelizmente, veio a falecer, né, ele, dos seis tiros, três, pegaram nele e ele veio a óbito. Além do sargento que veio a óbito, mais alguém ferido, não? Não, ferido não, né. Dos seis disparos, como eu disse, aí três acertaram o sargento, mas nem mais uma outra pessoa ferida, não. Olha, gente, e além, né, dessa tentativa aí, dois policiais militares foram alvos de atentados durante a madrugada de domingo para segunda, também em Giparaná. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo de um soldado foi queimado enquanto estava estacionado na garagem da residência. O outro caso, ao menos 14 disparos foram feitos no portão da casa de um cabo da Polícia Militar, também de Giparaná. Os dois são da Polícia de Trânsito, Petran. A PM acredita que os atentados ocorridos à casa dos policiais da Petran não têm ligação com o homicídio que nós acabamos de mostrar, que ele foi morto no sábado. Conforme a Polícia Militar, criminosos teriam aproveitado a situação para promover represálias contra policiais que seriam rígidos nas atuações de trânsito. Que coisa, hein, gente? Onde é que nós vamos chegar com isso? Ontem, em Porto Velho, também, houve a tentativa de assassinar um agente penitenciário, né, ele já estava, né, os bandidos assassinos já tinham mandado ele ficar de joelho para executá-lo, quando o irmão dele, que é aluno da Polícia Militar, interviu e o... ainda mataram, né, eles conseguiram se defender, esse aluno, que era o irmão da vítima, acabou sendo a vítima também porque ficou ferido, mas eles, na troca de tiros, acabaram matando um dos criminosos, vamos dizer assim, e o outro acabou fugindo. Ou seja, há uma... uma... como é que eu diria? Uma represália contra os policiais, contra o pessoal das Forças de Segurança em Rondônia, né, que não está muito legal não, apesar que, claro, entre o bandido e a polícia, vale sempre lembrar, a polícia tem treinamento, a polícia é treinada, sabe usar arma, muitas vezes o bandido está lá com um revólver, com uma... com uma... com uma pistola, e ele não sabe muito o que fazer, ele sabe, às vezes, dar o primeiro tiro, e aí, no confronto, o bandido sempre sai perdendo. É claro que, usando de covardia, como foi o caso desse... 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 militar, às vezes, eles acabam matando alguns policiais. Mas, no confronto direto, não tem para bandido, não. Não tem para bandido, não. Então, está aqui todos os sites mostrando essa segunda-feira, né, o início da semana sangrenta, no estado de Rondônia, três mortes e várias tentativas de assassinato, isso em todo o estado de Rondônia, e na maioria delas envolvendo policiais. Vamos fazer o seguinte agora? Agora, eu vou chamar o Rogério Lima e a Lu, que vão trazer um recado muito especial para a gente, direto do panelão, pessoal. Boa tarde! Olá, boa tarde, boa tarde para você, que acompanha o Melhor da Notícia. Hoje, vamos falar para você também, de novidade para a sua casa. É, você quer decorar a sua casa, deixar a sua casa bonita, né, Lu? O panelão também, pensando nisso, o panelão é um mundo de utilidade, de presente, também é decoração para a casa. É isso mesmo, o panelão tem um monte de novidade, como você está vendo, para deixar a sua casa muito bonita, bem aconchegante, né, toda no vidro, com uma pedra muito linda, você encontra aqui no panelão, chegou muitas novidades, então você tem que vir até a loja e conferir um pouco dessas opções. É isso mesmo, vem para cá, vem para o panelão, e essa mesona aqui, o que é isso aqui, Lu? Com espelho bonito? Que é essa mesa, você pode usar ela como um suporte para bebida, você pode usar para você colocar decoração também, usar no banheiro, então, ela é uma mesa decorativa, muito linda, toda com essa tampa de vidro, ela está muito bonita. E ali na frente, você vê outras peças decorativas também, muito lindas, né? Sim, tem o suporte para vasos, você encontra vasos, você encontra o suporte para vasos, esse é um porta-talheres, que você pode utilizar ele na mesa, né? E você encontra combinando a peça para os copos também, que você pode servir na mesa. E olha só, aqui também essa seção completa, bonita, aqui tem várias opções também, peças decorativas. Sim, você encontra várias opções de vasos, um, né, todo colorido, no amarelo, no azul, você encontra muitas opções de vasos aqui no panelão, que chegaram. Vem para cá, e tudo isso, é a melhor forma de pagamento também, até 12 vezes no seu cartão, é isso, Lu? É 12 vezes no cartão sem juros, tem o convênio com a Cisasmart, tem o cartão Simcard, e tem aquele cliente que já tem o crediário na loja, pode comprar até 4 vezes sem juros. Vem para cá, ouviu bem? É o grandão, bonitão e cheio de opção, claro, um mundo de utilidades e... presentes. Vem para o panelão, aqui na 25 de agosto, no centro de Rolim de Moura, o telefone também é muito fácil. É o 3442 1111 ou 1914. É só ligar, essa galera bacana vai atender você com todo carinho. Muito bem, obrigado, Lu, ao Rogério Lima, e olha só, estou recebendo aqui um comunicado pessoal da 172 Norte, está mandando um recado para o secretário de obras, que as condições de trafegabilidade na linha estão péssimas, principalmente ali na região do quilômetro 4. Alô, secretário, manda uma passada na 172, o pessoal está reclamando, pedindo a sua presença do maquinário da prefeitura para dar uma melhorada lá na via, porque sem condições, está muito ruim de trafegar na 172 lá do Norte. E você que mora nas demais linhas, 180, 76, como é que está a sua linha? Manda para a gente, se quiser mandar foto também, o nosso WhatsApp aceita a foto também. Coloca aí o número 8452 3915, mande, participe, reclame, fique à vontade. Você me diz que a TV Candelária tem que ser, e quer ser, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca também, é para colocar a boca no trombone, é com a gente mesmo, não é isso? Olha, vamos trazer agora um acidente de trânsito, vou chamar o Almir Sates, que vai contar para a gente desse acidente. Mulher fica ferida após ser atingida por um carro, que avançou a preferencial. Almir Sates, mostra para a gente. Na manhã desta terça-feira, a polícia militar registrou um acidente de trânsito, que aconteceu aqui, na avenida 25 de agosto, com a rua Jamari. A condutora, daquela motoneta bis, estava trafegando pela avenida 25 de agosto, sentido ao centro da cidade, quando a motorista de um carro, que estava circulando aqui pela rua Jamari, cruzou a preferencial. A condutora da bis, não teve como evitar a colisão, e acabou atingindo a traseira do carro. Ela sofreu uma queda, machucou uma mão, e teve que ser encaminhada ao hospital municipal, pelo corpo de bombeiros. A motorista do carro, não quis gravar a entrevista, mas informou, que no momento, chegou a parar no cruzamento. Mas como estava passando um ônibus, acabou tirando a visibilidade dela. Não viu a condutora da motoneta, e cruzou a preferencial. Foi quando aconteceu o acidente. A polícia militar ainda está no local, aguardando a polícia técnica, para também fazer o registro dos fatos. Aqui do local do acidente, com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates, para o estúdio da TV Candelária, e a Rede Record. Obrigado, Almir. Gente, vamos cuidar, vamos olhar bastante. A gente sabe que em alguns momentos, a gente perde a visibilidade, tem o ponto cego do carro, enfim, mas a gente tem que estar, cada vez mais atento, para evitar os acidentes de trânsito. Quero agradecer a professora Mafalda Paes, aqui do Baixo da Cidade Alta, sempre muito simpática, acompanhando o programa, diz que não perde nenhum programa, parabéns, continue sempre nos informando. Obrigado, viu, Mafalda, pelo carinho aqui com a gente, do Balanço Geral. Vamos, eu vou chamar agora a Sueli, não é isso? Sueli, direto das Três Irmãos, traz aquele recadão especial para a gente. Sueli, boa tarde. Olá, gente, boa tarde, boa tarde a todos de casa. É isso aí, Três Irmãos continua, com a promoção, o liquidação, 50% de desconto. Tem muito calçado bom, masculino, feminino, infantil, tudo com 50% de desconto. E é onde você pode estar parcelando ainda no nosso crediário, cartão de crédito, cheque pré-datado. Olha, cada um dos modelos bonitos da Cota, Ramarim, muita coisa boa também. Então, tem tênisinho também, infantil, masculino. Para os homens, eu tenho muito coturno, no ótimo preço. Tênis da Olímpicos também, super barato, com 50% de desconto. é isso aí. Calça masculina, para você ter uma ideia, as calças masculinas com 50% de desconto, vai ficar mais ou menos R$ 35,00, R$ 34,00, bermuda também. Vem para o Três Irmãos, vem aproveitar, super promoção, liquidação, que vai até sábado, até sábado, às 4 da tarde, a super promoção, liquidação, a primeira do ano de 2015. Ainda tem os lençóis de solteiro, na promoção, super barato também, toalhas de mesa, baratíssima. Vem para o Três Irmãos, vem aproveitar, liquidação 2015, 50% de desconto. Muita coisa boa, barata e bonita. Vem para cá. Obrigado, Sueli. Recado das Três Irmãos, com essa promoção até sábado. Olha, hoje pela manhã, quando eu fui dar uma olhada nas notícias, me informar, acessando aí pela internet, me deparei com uma foto, e eu, achei bastante interessante essa foto, até para mostrar, aqui está no site, no UOL, um flagra, um furão, pegando carona, com um pica-pau. Pica-pau dando um voo rasante, mas não é esse pica-pau não, é um pica-pau de verdade, né? Cadê a foto, senhor diretor? Isso, olha só, é ou não é uma foto interessante? Legal, é? Ai, ai, a imagem foi feita no parque de Londres, pelo fotógrafo amador Martin LeMay. Ele acredita que o mamífero atacou o pássaro, que decolou no susto, levando o furão como passageiro. Eu não sei se o furão ataca aves, eu não sei qual que é a cadeia alimentar, do furão, né? O pica-pau estava saltitando estranhamente, como se estivesse pisando numa superfície quente. O pássaro voou sobre nós, e um pouco em nossa direção. De repente, ficou óbvio que ele tinha um pequeno mamífero nas costas, e que essa era uma luta pela vida, disse LeMay. A dupla aterrissou a cerca de 25 metros do fotógrafo, que disse ter temido pelo pica-pau. Mas a sua presença pode ter distraído o mamífero predador, que desapareceu na vegetação. E é claro que o pica-pau voou novamente. Claro, voou com vida, né? Não tem jeito de voar com morte, daí senão ninguém ia ver também, né? O espíritozinho do pica-pau. Bom, volta lá a foto. Eu achei interessante demais, gente. Ele é carnívoro? Então, bem provavelmente, que ele estava atacando realmente o pica-pau. E aí, meu amigo? Mas, olha, são coisas que a natureza nos proporciona, né? São imagens interessantes que só a natureza pode proporcionar para a gente. Eu jamais imaginaria. E se quisesse... Olha só como é que é a internet. Eu sempre falo, né? Para os nossos telespectadores, nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Se o fotógrafo quisesse disparar alguma informação, alguma notícia inverídica, é claro que os biólogos, enfim, os estudantes dos pássaros e dos mamíferos iriam desmentir logo na sequência. Nós poderíamos enganar muita gente, dizendo, olha, simplesmente que ele viu o pica-pau dando uma carona para o furão. Quantas pessoas não iriam acreditar nisso? Agora é óbvio, né? Que o animal, ele não... É, nesse... Eu já vi macaco pegando carona, e tem no YouTube, macaco pegando carona no porco do mato, né? No javali, alguma coisa, né? Bom, aí também tem que ver que lá... Até que ponto ele estava pegando a carona ou ele estava atacando o porquinho do nosso Rodrigo Lindoso. Palmeirense, você? Não é para desvalorizar o seu nome. Então, como é que é? Lá, lá, na VetClean você tem outro apelido. Gigante. Você prefere gigante ou Rodrigo Lindoso? Você que sabe. Ou o do desenho lá do... Como é que é o... O vetor. Qual que você prefere? Vetor, Lindoso ou Gigante? Você que escolhe. Não vai ter jeito. Um dos três fica, né? Um dos três fica. Então, interessante essa imagem. Está lá no UOL ainda, para quem quiser dar uma olhada. Oi? Vamos fazer uma enquete? Então, tá bom. Vamos ver se é preço baixo, dá um preço... Dá um prêmio bacana aqui para a gente fazer uma enquete, escolher o seu apelido aqui, certo? Depois eu vou conversar com o Ricardo ali. Certo. Tudo bom? Olha, a linha 204 também está péssima. Quem está dizendo aqui é o Ismael. Obrigado, Ismael, pela participação aqui no Balanço Geral. A Leise Godin está mandando beijo para todo mundo da emissora. Boa tarde, Leise. Obrigado. Sempre acompanhando o Balanço Geral. Tamires Moreno também está com a gente. Enfim, tem muita gente participando aqui via o WhatsApp. E eu acho que está na hora, né, diretor, da gente poder fazer o nosso intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o nosso Balanço Geral para trazer mais notícias, mais informações. Daqui a pouquinho tem Minuto Pet. Hoje para falar de verminose e parasitose. Não perca. Volto já já com o programa. Olha, essa briga não vai dar certo, não, senhor diretor de áudio. O senhor é muito querido, o senhor é, né, essa briga aí. Sabe o que eu chamei de lindoso vetor e... Quer mais? Lindoso vetor. Agora ele diz que eu sou gordinho. Gigante. Sorte sua é que a música diz que eu sou um gordinho o quê? Ó, aumenta o som aí. Não, não, tira a música, senão depois eu apanho e já sabe, né? Quem é que faz isso? É o gordinho mais famoso do Brasil, né? Quer ver? Coloca a música aí, editor. Vai lá. Quer ver? É, tá bom. Tá quase treinando. De gordinho pra gordinho, fico com o gigante. É o seguinte. Eu falei agora há pouco do vídeo. Lembra do vídeo do macaquinho pegando carona com o... Com o porco, com o javali, né? Isso é um país do continente africano. Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês e já me explicaram que eu tenho aqui, como é que é, biólogos e não sei o que mais lá. Já me explicaram, ambientalistas, já me explicaram o que acontece nessa imagem. Coloca aí. Tá vendo? Olha aí. Olha aí. Vamos dar um passeio na floresta. Vamos de javali. É o macaquinho lá. Vamos de javali. E aí? Olha só. Gostou? É dois logo, né? É dois. Bom. Certo? E você? O que você acha que essa imagem diz? Né? Coloca de novo. Isso. Olha lá. Dois macaquinhos na cacunda, como diria minha mãe, do javali ou da javali. Por que que esses macacos fazem isso? Vou ver se, né? O pessoal vai aí pro danado do Google. Manda aí pra gente aqui. Não, eu vou deixar essa pergunta no ar. 8452-3915. Eu não sabia, já me informaram aqui, agora estou sabendo. Quero saber se você sabe o que esses macacos estão fazendo. Por que que eles estão pegando carona? Não é assim. Simplesmente falam, ô, o senhor javali. O senhor javali, dá uma caroninha pra nós. Nós vamos até o próximo matagal, que a gente vai lá buscar uma comida e tal. Enfim. Vamos até o próximo bananal. Vamos buscar uma bananinha ali. Ó, o gás! Certo? Bom, é o seguinte. Como é que é? O que você falou aí? Qual que foi a vinheta? Eu não ouvi? Ó, o gás! Ó, o gás? O que que tem a ver gás? Atrás do gás. Macaco usa gás? Assim foi lá na tua fazenda. Assim foi lá na fazenda do teu vô lá, não é? Do teu vô lá, que você vai lá pescar? Vai lá, você estava fazendo um barco de... Ele estava fazendo um barco de quê mesmo? De pet? De pet. O nosso... Hã? Sustentabilidade. Olha, o nosso rapaz responsável pelo áudio aqui, ele está fazendo um barco de garrafa pet. Eu quero ver, hein? Eu quero ver o naufrágio na primeira saída, viu? Qual que é o rio lá? Rio Palha? Manicoré. Naufrágio no Manicoré. Extra, extra. Câmera aí. E diretor de áudio da TV Candelária, naufraga seu barquinho de pet. Essa vai ser a melhor notícia que a gente tem que mostrar para você aqui no programa. Certo? O bom é que a gente trata as coisas aqui com o povo, mas não dá nada certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou... Polícia Amirim tem nova turma. Agora que eu falo, para essa ou para essa? Qual que era para estar embaçada essa, né? Então, embaça essa câmera. Polícia Amirim tem nova turma em 2015. A aula inaugural aconteceu na noite de ontem. Vamos ver. O Instituto Educacional de Proerdianos e Policiais Mirins realizou uma reunião com os pais e responsáveis dos novos cadetes, que participarão do curso de policial mirim em 2015. O encontro foi para apresentar o conteúdo e as atividades que serão desenvolvidas com as crianças no decorrer do ano. Hoje, dia 2 de março, né? E nós estamos aí com mais um novo, um grande desafio pela frente. Iniciamos mais uma turma da Polícia Mirim. Hoje é a aula inaugural. E nós tivemos aí a oportunidade de conhecer, né, os pais e também os alunos. São 135 novos alunos que nós iremos trabalhar ali ao longo do ano de 2015 aqui nas dependências do Quartel da Polícia Militar. Então, esse projeto, nós iniciamos no ano passado e ele foi um projeto, assim, que houve um resultado muito grande, um resultado favorável, tá? Tanto para os alunos, para as crianças, adolescentes, quanto para os seus pais e também para a população de Rolim de Moura. Esse projeto, ele tende a crescer cada vez mais. Esse ano, mais 135 crianças e, com certeza, Deus vai continuar nos abençoando. E para o próximo ano de 2015, 2016, ele estará aí crescendo cada vez mais. De acordo com o comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura, o projeto tem obtido grandes resultados. Nós tivemos aí o ano passado, um ano bastante positivo, referente ao projeto, conseguimos atingir nossos objetivos, tivemos grande dificuldade para conseguir manter o projeto, né, pelos problemas que nós enfrentamos, mas conseguimos formar um efetivo bom, foram 72 alunos e, como era a promessa do ano, né, o ano seguinte, a gente aumentar. Aumentamos para 105. O presidente do instituto afirma que o sucesso do projeto é resultado do grande esforço da equipe, que está à frente do curso. Como eu falei no discurso de abertura dessa aula, essa primeira turma que se formou nos enche de orgulho à sociedade rolimorese. Não só o Rotary Club, do que eu faço parte, como o Lions, a Loja Maçônica e a própria Polícia Militar, mas a sociedade como um todo, porque nós estamos formando cidadãos, ajudando na formação desses cidadãos. E hoje é a aula de abertura da segunda turma, que a gente tem certeza só vai engrandecer mais ainda, dando continuidade nesse trabalho que já iniciou o ano passado. O vice-prefeito Luiz Ademir Choque esteve presente no evento. Segundo ele, é parceiro do projeto e se sente orgulhoso em ver os resultados. Toda vez que falamos de Polícia Mirim e Rolim de Moura, eu fico animado. Eu sou, eu vejo uma força interior que me transforma. Eu sou muito favorável a esse projeto. Assim que o Alessio me apresentou ele, há algum tempo atrás, eu disse, Alessio, toca em frente e conta comigo. Como cidadão, como pai de família, depois como vice-prefeito. Quando tive a oportunidade de ser prefeito da cidade por cinco meses, dei um grande incentivo, fiz a minha parte. Um dos principais assuntos discutidos foi com relação à alimentação dos cadetes. De acordo com o comandante da Polícia Militar, um convênio no valor de R$ 17 mil com a Prefeitura foi cancelado, assim que o prefeito César Cassol reassumiu o cargo. Bom, o convênio que a gente esperava que fosse ali um fator positivo para o projeto, na verdade ele foi cancelado através da Prefeitura Municipal. A alegação é de que não há recurso para a contrapartida do projeto. Então, a gente não tem expectativa, não nos deu expectativa para, se para esse ano vai, esse projeto vai, ou melhor, esse convênio, se ele vai ser executado ou não. A justificativa para o corte do convênio é devido aos problemas financeiros que o município enfrenta. Bom, está aí, pelo menos tem boas pessoas, boas entidades apoiando a Polícia Mirim, e esse é um trabalho magnífico, como o próprio Eduardo Hidalgo disse ali, ajudando na formação de cidadãos, de verdadeiros cidadãos, porque lá na Polícia Mirim, a rapaziada não vai sair fazendo trabalho de polícia, na realidade é porque é a Polícia Militar, o projeto é da Polícia Militar, com o apoio de várias entidades, enfim, de vários órgãos. Mas sim, tem aula de música, tem uma série de coisas que preparam realmente o cidadão e a cidadã para o futuro. Jovens hoje, crianças, adolescentes hoje, bons cidadãos amanhã. Então é isso, é por isso que a Polícia Mirim, esse projeto também tem o apoio, a gente faz questão de mostrar aqui no programa, a gente faz questão de mostrar em rede estadual, nos programas aqui da TV Candelária, seja no R.O. Record, seja no... Ah, gente, programa da noite lá, agora eu esqueci, depois do R.O. Tempo Real, Tempo Real, nos demais programas, enfim, da casa, a gente faz questão de mostrar para o Brasil e até para a América Latina, porque a TV Candelária via satélite também mostra para a América Latina, parte do mundo, esse trabalho que a Polícia Mirim faz aqui em Rolim de Moura. A Tamires acha que os macacos estão atacando o javali na imagem que nós colocamos ali. Bom, já o Ed Nelson, da Cidade Alta, diz que os macacos pegaram carona para ir para o WhatsApp. Eu não entendi bem não, mas tudo bem. Eles estão se divertindo, quem é que não gosta de alguém que alguém coloca você nas costas e saia correndo? Não disse o nome aqui, né? Olha, eu não sou muito fã de ninguém colocar nas minhas costas não, tá? Não é pelo peso, mas eu não quero ir nas costas de ninguém não, porque pode cair... Poderoso. Certo, e pode machucar e até todo mundo se esfolar, certo? Bom, então tá bom, continue mandando o seu torpedo e seu WhatsApp aqui para o nosso balanço geral, dizendo, né? Vamos brincar um pouquinho, o que você acha? Coloca, cadê eu, diretor? Já é para o senhor ter colocado a imagem aí, o senhor está perdendo tempo aí? A imagem do macaquinho, cadê o macaquinho? Pegando caronda no javali. E aí, o que você vê nessa imagem? O que esses macacos estão fazendo? Pegando carona, estão atacando o javali, como já disseram. O que é que estão fazendo? Tá certo? Mande o seu torpedo para a gente. Certo? Ih, gente, eu não estou enxergando bem não. Tá? A minha vista está bem embaçada, não tá? Jesus amado, deixa eu colocar meus óculos aqui. Vamos ver se agora vai melhorar. Ah, tá melhorando. Tá ficando bom, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ah, rapaz, não é que ficou bom. Deixa eu ver. Deixa eu olhar para cá. Vamos ver. Agora sim, agora está 100%. E aí é o seguinte, tá vendo? Eu faço o meu exame oftalmológico constantemente, constantemente não. Periodicamente, essa é a palavra. Você já fez o seu? Está enxergando embaçado? Embaça de novo, embaça de novo. Embaça de novo a câmera aqui, vamos lá. Embaça. Não, melhora um pouquinho, melhora. Melhora, melhora. Vai melhorando, dá uma melhoradinha. Segura aí. Dá mais um pouquinho de embaçada. Pronto. Está horrível, não está? Você não está conseguindo. Você aí do outro lado, não está conseguindo ver a minha fisionomia certinho, tudo certinho. Por exemplo, vem aqui, acompanha aqui. Cadê? Coloca a logomarca aqui do balanço geral. Cadê a logomarca do balanço geral? Não dá para ver, né? Fecha aqui no balanço geral. Fecha. Aí. Está ruim, não está? Fecha a outra câmera aqui. Fecha a outra câmera aqui e mostra a outra câmera. Faz aí, diretor. Umas duas câmeras junto. Uma para a outra. Uma para a outra. Aí. Está melhor, né? Agora coloca a outra. Então, é desse jeito, é desse jeito que muitas pessoas não têm, não conseguem ver. Seja de longe, seja de perto. Está na hora de fazer uma visita ao oftalmologista. E na quinta-feira, consulta oftalmológica, R$ 150,00 no Centro de Saúde Visual aqui de Rolim de Moura. O doutor Rodrigo vai fazer mais uma série de consultas, ou melhor, vai ser consultado por uma série de pacientes na próxima quinta-feira, R$ 150,00. Equipamentos de última geração. Bom, diabéticos e hipertensos têm exame especial. Então, não deixe, gente. R$ 150,00 para você parar. Olha, tem gente, e eu vou falar para vocês. Tem uma época dessa aí que eu estava dirigindo sem correção, sem óculos. Eu estava patrolando tudo quanto é buraco. Depois que eu comecei... E fui estourando pneu de carro nas viagens aí. Depois que eu comecei, voltei a usar meus óculos constantemente, depois de passar por um médico oftalmologista, acabou. Não patrola mais um buraco. Principalmente quem está indo aqui de Rolim para Nova Estrela, tem bastante buraco. De Nova Estrela para Cacoal, já deram uma consertada. Então, se você está andando de carro, de moto, está patrulando buraco, está tendo dificuldade, está passando muito susto, é porque a sua vista não está legal, você precisa de fazer aí a sua consulta, certo? Então, se a sua vista não está legal, procure o médico do Centro de Saúde Visual. Rimou? 3442-6257, é isso? Telefone? Beleza, é só ligar lá. Quinta-feira tem consulta. Eu acho que agora, nós vamos fazer mais um intervalo, né, diretor? E vou voltar para trazer Minuto Pet aqui no programa e outras informações. E, claro, a sua participação também, inclusive dizendo sobre aquela voltinha que os macacos estão dando nas costas do javali. Até já com o Balanço Geral. Agora sim, né? Agora sim. Obrigado por me informar, meu microfone está desligado. Vocês estão no WhatsApp, é isso? Estão no WhatsApp, com certeza. A produção nossa aqui vive no WhatsApp, tá, gente? Ainda bem que de vez em quando eles recebem alguma notícia, aí dá para usar aqui no programa. Bom, vamos lá ao seguinte, de volta com o Balanço Geral, alguém diz que os macacos do vídeo estão brincando, outro, o Wilson diz que está fugindo, o que mais? Os macaquinhos montados no javali estão se protegendo dos homens. Nota-se que os homens estão atacando os macacos. Os animais são mais amigos da mesma espécie do que o homem dos animais e da mesma raça. Deriva Maria do Centro, Rolim de Moura. Tá bom? Cuidado, e ela ainda faz um comunicado aqui, um aviso. Cuidado ao transitar na ponte da Avenida Maceió, próximo ao lavador do Ratinho. Aquela ponte de madeira, ela está perigosa e oferece risco ao condutor, tanto de moto quanto de carro. Boa tarde, viu, Alderiva Maria? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai dizer o que os macaquinhos estão fazendo ao pegar carona com os javalis. Enquanto isso, você vai mandando a sua participação, 84523915, tanto no Torpedo como pelo WhatsApp também. Olha, é o seguinte, vou falar agora de delícias, mas de delícias muito mais delícias que você possa imaginar, que só a Forno Mágico pode oferecer para você. Forno Mágico está aqui no bairro Cidade Alta, na H, ou melhor, está na H com a Olavo Bilac. Isso, H com a Olavo Bilac, Cidade Alta e atende tanto mais Cidade Alta, Industrial, São Cristóvão, enfim, né? Todo mundo pode aproveitar essas delícias, produtos de qualidade que é a Forno Mágico. É a Forno Mágico que oferece para a gente todas as manhãs aquele café gostoso e que prossegue pelo dia inteiro, né? A gente recebe aqui pão francês, hoje veio o nozinho, não é isso? Nozinho que é uma delícia, né? Aí vem mortadela, vem presunto, vem mussarela, vem leite, vem requeijão, vem cueca virada, vem bolo. É sexta-feira que vem salgado? Salgado, né? Os deliciosos pastéis. Enquanto isso, você está vendo aí as imagens. Eu estou falando, você está vendo outras imagens. Sessão de frios, sessão de laticínios completa e, gente, a padaria está ampliada, está linda, maravilhosa, está, nossa, cada vez melhor. Então, vale a pena, você que vai fazer festa de casamento, de aniversário, está precisando do bolo, liga aí, faça o seu pedido, salgados, enfim. E, para o seu café da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, enfim, não importa a hora e a Fordo Mágico atende todos os dias. Sábado, domingo, feriado, segunda, sábado, segunda, domingo, não tem dia, não tem hora, sempre lhe atendendo muito bem. As atendentes, as atendentes sempre com um sorriso no rosto lhe oferecendo um excelente produto. Vamos agora, diretor, para o nosso Minuto Pet, vamos lá? É hora do nosso médico veterinário, Rafael Godói, direto da VetClin, falar de verminose e de parasitose. Está no ar. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de uma proteção diferente para o seu animal. Vamos falar de verminose. Você que tem um cão em casa, chegou a esse período aí de chuva, um período que aumenta a infestação, né, de verminose e parasitose nos seus animais. A gente vai falar de algumas, de alguns endoparasiticidas que você vai poder estar utilizando para estar combatendo tanto o cão e como o gato. Então eu escolhi dois grupos aqui, que tem aqui na VetClin, né, que é o grupo que é do Top Dog, 2,5 kg, o Top Dog 10 kg e o Top Dog 30 kg. Eles são para pesos específicos. Então animais de 5 kg tomaria metade do de 10, animais de 15 kg tomaria metade do de 30, de 10 kg de 10, 2,5 kg de 1 a 2,5 kg de 2,5 kg. Voltando lá. A vantagem do Top Dog. O Top Dog, ele é um composto, né, que ele é plus. Ele vem dentro da sua composição mais de um princípio ativo, que pode estar combatendo até mesmo o verme do coração. Dentro deles tem o praziquantel, o promoado de pirantel, o febantel e a ivermectina. A ivermectina é muito utilizada em animais de grande porte, com uma finalidade, e em cães ele é utilizado para outra finalidade. Falando de outro produto muito bom para vermífico aqui, é o Chemital Plus também. Ele é um antiemítico de amplo aspecto, só que não tem muitos componentes. Mas na sua composição vem o febantel, o praziquantel, o promoado de pirantel. Já não tem ivermectina, mas também é um ótimo vermífico. Todo vermífico tem que fazer ou 3 dias seguidos, ou faz um e repete com 15 dias. Por isso que é sempre bom estar fazendo o correto, para o verme não ficar resistente no seu quintal. Ah, mas eu não consigo dar comprimido, só líquido. A gente tem a linha da Pets, para filhote, Pup, Pets Plus e Vermivete Plus, que serve para esses animaizinhos de até 30 a 45 dias. Mais que isso, eu não aconselho muito estar dando líquido não, dar o comprimido. Existem vários tipos de comprimido, aqueles que tem gosto e aqueles que não tem gosto. Ah, mas eu tenho gato em casa, então a gente vai falar agora um pouquinho de gato. Hoje aqui na VetClean a gente tem um vermífico muito bom, que ele é em gel, ele evita que ocorra salivação. Ele serve tanto para cão quanto para gato filhotinho. O vermi gel, você vai fazer uma grama para cada quilo. Como a gente tem também, é o Pets Gatos. O Pets Gatos, ele é de amplo aspecto, ele tem uma composição muito boa, que pode estar fazendo no seu animalzinho, também é bom você fazer um repetir com 15 dias. Esse aí vem com prazinquantel e pirantel, evitando assim que o gato tenha algum tipo de intoxicação. E vem com gosto de peixe, para ter uma facilidade de ingestão. Fora disso, a gente está com uma linha muito interessante aí, de poruns, que são para uso de vermi, que é toda a linha da Revolution. É sempre bom vermi fugar, você tentar fazer de 4 a 5 vezes ano, a vermi fugação, sempre 1 repetindo com 15. Eu costumo dizer, fazer assim, ou no início das águas, no final das águas, ou de acordo com o médico veterinário, ou até mesmo você pode estar fazendo o mesmo aleatoriamente, 4 vezes ao ano. 1 repetindo com 15, espera mais 4 meses, 1 repete com 15, mais 4 meses, 1 repete com 15. Então o Minuto Pet vai ficando por aqui. Falamos de vermi fuga, semana que vem a gente fala de algum outro cuidado pet, para o seu animalzinho aí em casa. Então aquele abraço e até a próxima semana. Muito bem, está aí. Minuto Pet, direto da VetClin com Rafael Godoy. A Pamela Cristina do bairro Olímpico. Os macacos estão fugindo. Ai, até eu fugia com aqueles homens. Mostra a imagem aí. Com os homens armados querendo pegá-los. E para fugir, resolveram pegar uma carona no javali. Obrigado, viu Pamela. Continue participando e mandando o seu recado aqui para a gente. O que esses macaquinhos estão fazendo nas costas dos javalis. Bom, deixa eu ver se chegou aqui mais alguma participação. Os macacos estão brincando, enfim. Vamos chamar o Paulo agora. O Paulo chega trazendo um recado para a gente da Móveis Gazim. Paulo, boa tarde. Muito boa tarde, Nelson. Muito boa tarde. Você, meu amigo cliente, que está aí assistindo o Balança Geral. E nós viemos aqui na tua telinha para falar de preço baixo. Economia, você já sabe, né? Tem que vir na Gazim. A Gazim tem a fábrica de sonhos Gazim. Minha amiga, você ainda quer ficar ainda mais bonita? A Gazim tem um consórcio para você fazer aquela estética, dar uma mudada no corpo. Quer fazer o quê? Quer trocar de carro? Quer comprar uma moto? A Gazim tem para você a fábrica de sonhos com o consórcio nacional Gazim. Já que estamos aqui, vamos falar de promoção? O que você acha de imobiliar toda a tua casa, comprar cama box, estofados, móveis e telefonia em 10 vezes sem juros? Aqui na Gazim você vai encontrar todos esses produtos e uma entrada mais nova e mais no crediário próprio. Meu amigo, você que é apaixonado por tecnologia, toda a linha de telefone e celulares em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, você não ouviu errado. Toda a linha de telefonia em 10 vezes sem juros no crediário próprio. Já imaginou comprar aquele smartphone que você sempre sonhou em 10 vezes sem juros? Aqui na Gazim tem promoção válida até o dia 5. Não vamos perder. Venha correndo para a Gazim. A Gazim tem as melhores cama box, com o melhor preço. Por quê? Porque quem fabrica vende mais barato e a Gazim vende num preço imperdível em 10 vezes sem juros. Não perca tempo, corra para a Gazim e aproveite mais essa promoção. Um abraço a todo, ótima tarde e tchau, tchau. Obrigado, Paulo, pela sua participação. A Beatriz está mandando um abraço, um beijo para sua mãe, a Leide do Jatobá 2. Obrigado, Beatriz. Leide sempre acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver aqui, tem mais gente participando aqui, pelo nosso WhatsApp, dizendo os macaquinhos. Daqui a pouco eu vou dizer o que os macaquinhos estão fazendo nas costas do javali. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Acho que os macaquinhos estão tentando segurar o javali para os caçadores. Será? Não disse o nome. Daqui a pouco eu vou dizer. Mas, dá tempo da reportagem ainda, o diretor. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a mensagem com o pastor André Cageu. A gente volta em três minutos, trazendo mais notícias, mais informações. E aí Elevamos o nosso pensamento aos céus. Unimos a nossa fé. Rondônia, entra em oração. Em nome do Filho do Altíssimo Salvador das nossas almas. Prepare o seu copo com água para a prece milagrosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Graças a Deus. Como nós estamos na Semana da Mulher, domingo agora é o Dia Internacional da Mulher, eu dedico essa prece milagrosa a todas as mães solteiras, a todas as mulheres que estão infelizes no amor. Sejam abençoadas. Bebamos do copo com água. Eu tive que passar por uma nova experiência, uma cirurgia no fígado. Nesse tratamento da água, assim, eu fui renovada, entendeu? E curada do fígado. Acabou o problema. Acabou. Para Jesus. Se você quer mudar essa situação que você está vivendo, como esta pessoa que nós acabamos de mostrar, aí em Rolinde Moura, neste domingo, você receberá, dentro da garrafinha com água, o tratamento espiritual. Esteja com o pastor Michel, às oito da manhã, no endereço que aparece aqui no rodapé do seu vídeo. Nós aguardamos você. Meu amigo Nelson Lima, um abraço para você, que você tenha uma semana abençoada por Deus, toda a sua equipe do Balanço Geral também, e é claro, até o nosso próximo encontro. Obrigado, pastor André Cageu. Olha, tem uma, alguma pessoa que não mandou um torpedo aqui, dizendo que a filha dela estuda numa escola estadual, que faltou livro para parte da sala, e que pediram para que os alunos que não receberam o livro, que tire xerox ou baixe da internet. Aí ela diz o que fazer. Olha, é obrigação da escola fornecer o livro para o seu filho ou para a sua filha, e esse negócio de tira xerox, baixar da internet, tem que ver também, isso aí é proibido, tem os direitos aí de quem faz aquele livro, é direito autoral de algum, de alguém que fez o livro, de alguma editora, de algum escritor, de algum grupo de escritores, e que tem direitos autorais, então não pode ir fazendo isso. Então a escola tem a obrigação, se não, você procura Ministério Público, não tem outra conversa. A Silvana da 180, alô, secretário de obras, 180 Norte, tem uma ponta, tem uma ponta, onde tem um enorme buraco, e pode acontecer de tombar veículos, só espero que não seja escolar. Olha só a preocupação. Alguém disse que aqui na rua, deixa eu ver qual foi a participação, esquina Ananeri, esquina com a Tancredo Neves, está intransitável. Sábado retiramos o carro de um buraco. E tá mesmo, né? E tá mesmo. Então fica aí mais um aviso para o secretário de obras, que está bem requisitado aqui no programa, né, secretário? Fazer o quê, né? O povo pede, a gente faz o pedido por eles. Vamos para o intervalo, eu volto com recados e abraços. Tem bastante informações hoje aqui na Recados e Abraços. Tem gente querendo alugar casa, tem cachorro desaparecido, tem um monte de coisa, eu volto já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Balanço Geral, agora uma hora, já vai virar, né, uma e vinte e nove, é a hora da gente trazer então a nossa sessão de recados e de abraços. O José Moreira de Jesus perdeu o RG e o cartão de vacina do filho Paulo Isidoro de Jesus, tá bom? Pode deixar aqui na emissora ou no oito quatro nove meia, nove meia meia meia. O Fabiano Santos perdeu o documento de uma B-125-NCQ-1384. Também perdeu a carteira de trabalho de Luciano Santos da Silva. Telefone para contato 9989-945-9435 ou deixar aqui na emissora. Foi encontrado documento de Abimael Pereira Rodrigo, está aqui na emissora, tá gente? A CIDA procura trabalho de doméstica, 8458-7004. E nós temos a foto aí, diretor, de um filhote de Pitbull que desapareceu lá do bairro Centenário, esse bichinho aí, tá bom? Recompensa, tá bom? Vai ter recompensa para quem encontrar, devolver esse filhotinho aí, 8409-2500. Inclusive, tem crianças reclamando, chorando a falta do cachorrinho. Só o vídeo lá dos macaquinhos ou a gente deixa para amanhã? Vamos deixar para amanhã, né? Amanhã a gente fala o que esses macaquinhos estão fazendo, a gente traz mais vídeo, mais informações. Por que não dá mais tempo? Chegando o programa da tarde, amanhã meio-dia tem balanço geral. Tchau, até lá! Tchau, tchau!